Tá chegando a hora, na sexta-feira o Brasil faz a estreia na Copa América contra a Bolívia e o time do professor Tite tá treinando no charmoso estádio do Pacaembu, visando esse confronto e quem tá acompanhando mais um dia de trabalho da seleção brasileira é o nosso repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre! Fala, Michele! Fala aí, pessoal do estúdio, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva, estou aqui mesmo. No estádio Paulo Machado de Carvalho, o próprio da municipalidade, onde acima passa um jato bem na hora da nossa entrada. Tudo bem, Bruno Ramos, meu cinegrafista queridão? A gente já tá devidamente credenciado pra Copa América, treinamento rolando aqui atrás de mim, campinho reduzido. Eu vou sair de cena, eu tô enjoado da minha imagem, da minha figura. Vamos ver um pouquinho desse treinamento que eu dou as informações, porque tivemos duas baixas no treinamento de hoje, aqui no estádio do Pacaembu. O Marquinhos, zagueiro, que será titular sexta-feira e será titular na Copa América, ao que tudo indica, ficou no hotel pelo segundo dia consecutivo, realizando o trabalho regenerativo, por conta de desgaste excessivo, mas não preocupa nesse momento. Ele foi poupado, digamos assim, do treino de hoje, tá bom? Quem não treinou mais uma vez? O Arthur. Volante dificilmente encara a Bolívia na estreia do Brasil, na abertura da Copa América, sexta-feira, no Morumbi, às nove e meia da noite. O Arthur se machucou no amistoso contra Honduras, pancada no joelho, passou por exames de imagens nas últimas horas. A CBF não divulgou o resultado desse exame, mas eu apurei junto a uma fonte ligada à comissão técnica, que não houve lesão, foi uma pancada, ele não tem treinado, está com dores no joelho direito, não deve enfrentar a Bolívia, mas também não deve ser cortado. É prudente a gente esperar um pouquinho, tá bom? Nunca se sabe o que pode acontecer fisicamente com o jogador. Sobre o time que deve estrear, no lugar do Arthur, deve jogar o Alain. O Alain está participando desse treinamento aí, junto com o Casemiro, com o Fernandinho. O Fernandinho briga pela vaga com o Alain. Acontece que o Alain é o jogador mais ofensivo. Acredito eu que o Tite não irá fazer um meio campo defensivo contra a Bolívia na estreia do Brasil jogando em casa. Então, aparentemente, até porque hoje ele não montou o time, ele treinou ataque de um lado, defesa de outro e tal, aparentemente o Alain será o substituto. E um outro sinal de time titular, o Tite deu na zaga hoje, porque ele treinou a zaga reserva de uma só vez, e nessa zaga reserva ele colocou o Miranda, Fagner, Miranda, Militão e Alexandro na esquerda. Ou seja, mais um indício de que o Marquinhos será titular ao lado do Thiago Silva. Então, provável time da seleção brasileira com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda e o Felipe Luiz. No meio campo, Casemiro, Alain com o Felipe Coutinho armando o jogo. Dois pontas, dois externos, como diz o Tite. Richarlison pela direita, o David Meres na vaga do Neymar pela esquerda, e Firmino de centroavante com o Gabriel Jesus de reserva. Daqui a pouquinho começa aqui no Pacaembu, no vestiário número dois, a entrevista coletiva do lateral esquerdo Felipe Luiz. A gente vai acompanhar ao vivo no Gazeta Esportiva, se der tempo, tá bom, Michelle? Combinado, muito obrigada, Alexandre Silvestre. Daqui a pouquinho mais informações. Ah, vamos dar uma olhadinha no treino da Bolívia antes dos meninos comentarem? Pode rodar. O melhor momento do futebol boliviano foi nos anos 90, quando chegou a disputar uma Copa do Mundo e até a fazer a final da Copa América contra o Brasil. De lá para cá, uma seleção que sofreu goleadas, tem a síndrome de não conquistar pontos quando atua longe da altitude de La Paz. Totalmente diferente a gente avaliar um grupo dos anos 90, 94, que foi os melhores da história do futebol boliviano, com essa geração agora, porque são os nossos ídolos do passado, né? Então, a gente tenta melhorar cada dia para poder chegar algum dia ao Mundial, como eles fizeram. E a Bolívia chega para mais uma Copa América com uma cara bastante conhecida da torcida brasileira, o Marcelo Moreno. Qual que é a tua expectativa para essa Copa América, Marcelo? Cara, primeiramente, estou muito feliz de voltar ao Brasil, saber que vou jogar onde abriram as portas para mim no futebol brasileiro, e isso realmente me traz muita felicidade. Marcelo, você acha que por todo o problema extracampo que o Brasil vem sofrendo aí com o Neymar, desconvocação do jogador mais importante da seleção, a pressão sobre a seleção brasileira aumenta? Sem dúvida, o Brasil é favorito para ganhar essa Copa América. E isso não vai afetar em momento algum. Tite é um treinador que conversa bastante com o seu grupo, não vai deixar que problemas pessoais de atletas possam entrar dentro do grupo. E espero que o Brasil possa fazer grandes jogos depois que passar pela Bolívia. Bom, entra ano, sai ano. O Marcelo Moreno é um nome que sempre aparece aqui em pauta dos grandes clubes do Brasil nas janelas de transferência, né, Marcelo? Como é que está essa questão da sua volta ou não ao Brasil? Você tem sido procurado? Sempre que abre a janela de transferência, eu sou procurado por times do Brasil. Mas como eu estou já há cinco anos na China, eles vêm e fazem os contratos assim muito rápido, te oferecem na hora contratos surreais e a gente acaba aceitando também, porque é uma confiança que eles têm com você, porque você já está adaptado ao futebol chinês. Se tiver uma proposta do Cruzeiro, que você tem uma longa história lá, né, a torcida tem um carinho enorme por ti, do Cruzeiro, você pensa com mais carinho? Ah, sem dúvida. Eu tenho me identificado bastante, né, com a torcida do Cruzeiro, com esse time. Eu sempre fui feliz, ganhei títulos. E sem dúvida a minha volta vai ser em breve. A seleção boliviana, Garrafa, Michele, que está treinando no CT de Coutinho do São Paulo, né? Sim. Belíssimo o CT de Coutinho do São Paulo. Hoje, aliás, ela foi treinar no CT do São Paulo, lá no da Barra Funda. Saiu uma matéria aí falando que deram um espaço reduzido para os bolivianos, que o técnico, desculpa te interromper, mas só para acrescentar com informação, tem tão noticiando que o pessoal da Bolívia ficou irritado com o São Paulo, porque o São Paulo também treinou lá, e aí deram um espaço pequeno. Os bolivianos não têm nada a que reclamar, porque você conhece a seleção brasileira. Se o São Paulo ofereceu aquele espaço, alguém teria que ir lá para saber se aquele vestiário dava ou não dava. Para os bolivianos quererem reclamar. Mas eles estão reclamando do vestiário ou do espaço? Não, da estrutura, porque tem uma foto aí que os bolivianos, o vestiário era muito pequeno para a seleção da Bolívia. Será que a Bolívia foi treinar no CT não sabendo aonde ela ia ficar? Então ela tem, é um problema da Bolívia. É porque o São Paulo treinou também no mesmo horário, e realmente o vestiário é pequeno mesmo, é verdade, isso é bem verdade. Agora, lá em Coutinho, não, lá em Coutinho, é tudo, parece um coliseu de Roma, né? Mas o Brasil, Michel, eu gostei da escalação na frente, né? Coliseu de Roma caindo aos pedaços? Não, estou brincando, é grande, você quer dizer, é santuoso. Exatamente. O Brasil, eu gostei da escalação na frente, acho que está bem escalada. Eu ainda acho que o Paquetá pode brilhar na Copa América tendo chance, né? O Tite pode abrir mão do segundo volante, e espero que o Paquetá possa jogar nessa Copa América. Eu só penso que nesse momento em termos de seleção brasileira, o principal para a estreia é que ela conseguiu separar o episódio do Neymar. Hoje, quando se fala de seleção brasileira, se fala de seleção brasileira. Isso é importante para o grupo. O restante, posição, jogadores, titulares, a gente vai discutir no decorrer da Copa América. Mas que o Neymar faça falta, eu acho que neste momento ele não faria falta, porque ele não estaria bem para isso, entendeu? A seleção está mais tranquila. Está mais tranquila. O ambiente está menos complicado, menos tumultuado para cada um poder seguir sua vida.